Olá, eu sou o Adriano Nunes e eu criei a plataforma Diálogos para Transformar porque eu acredito que não há nada mais poderoso que o diálogo para buscar transformações tanto nas nossas vidas como no mundo. Estabelecer uma conversa sincera com foco no nosso desenvolvimento e capacidade. Tudo isso, claro, todo no contexto da minha essência como ser humano. Sincero, próximo e acolhedor. Se inscreve aqui no canal. Bora dialogar?